Fala galera! Beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o modelo de máscara de ventriloquia que eu tô fabricando agora Eu bolei um padrão, depois de um tempão fazendo máscara exclusiva eu bolei um padrão só de máscara então não adianta me pedir outro modelo de máscara que é só esse que eu fiz que eu vou vender esse aqui, ó, vou mostrar Tcharam! Ele é todo feito em fibra de vidro foi uma coisa que eu demorei pra fazer eu bolei uma coisa que fosse bem durável isso daqui foi feito pra durar a vida inteira Ela é assim Abertura de boca A gingiva Eu gosto dessa boca, sim, porque é uma coisa que é uma boca diferente Então quem olha já vai achar o bico de rir E o importante disso é tirar o sorriso das pessoas Eu acho fantástico você fazer uma pessoa sorrir O mundo já tá triste pra caramba Então o negócio é só essa aí Tá vendo aí, ó? E quem quiser, pode me mandar um e-mail Leandrofrr.com.br Eu vou deixar anotado na descrição do vídeo Como eu tô sozinho, não tem ninguém pra servir de cobaia Eu vou colocar em mim assim, mais ou menos Pra vocês terem uma ideia de como que é E um rosto O sistema continua o mesmo das outras Ele é controlado por um manete de bicicleta É como se você estivesse andando de bicicleta Super simples, fácil de mexer Qualquer um consegue manipular a máscara A máscara, né? Mas agora ser ventrilo Aí já é outra coisa, né? Tem que ter o som Tem muito cara aí que é firmeza no ventriloque Que também não é o meu caso Eu só fabrico máscara Bom, gente, é isso aí Quem gostou, dá um joinha no vídeo Quem quiser comprar Meu e-mail vai estar na descrição Um abração pra todo mundo Fui! 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 E aí